Bora, tá certo? Vamos lá. Pode pegar qualquer um, qualquer um. Não tem essa não. Qualquer time. Mbappé. Yokohama Marinos. É o pior que eu gostei de jogar com o Damião, cara. Eu gostei de jogar com o Damião, ó. Vou botar a grama molhada pra pegar o charcuti na velocidade. Grama curtinha, molhada. Vai ficar fodido nessa situação. Quinze minutos. Penalty. Quantas pessoas tem na Trovo, na Twitch e no YouTube aí? Vamos lá, hein. Seriedade, hein, galera. Seriedade, hein. Ó o Marco Júnior. Maneiro, hein. Caraca, como é que ele adiantou a marcação? Isso, já dá ali. Já dá lá pro saco. O time tá entrosado. O time tá entrosado. Ai, caralho. Porra, pra mim o Juizão ia dar pênalti já. Ó o Marco Júnior, cara. Caralho, eu quero comprar todos os jogadores. Underground do jogo. Força aí demais. Ai. Acho que ele vai continuar aqui na Twitch ao mesmo tempo. Eu acho que vou continuar em todas, cara. Quem quiser assistir aqui pra ajudar. Quem quiser assistir na Twitch virar Prime, né. Acho que a melhor saída vai ser essa. Ai, o pênalti devolvido aí, Charquis. Olha aquele pênalti lá da outra partida. Lá da outra. Aí o Satinho verdadeiro aí. Pô, quem é aquele mais santinho lá, cara? Fala aí, Charco. Vai jogar também, cara? O Sato. ويara. Bota lá dentro de Riesta. É o DSR Diego? Pô, bota o nome direito, cara. Satinho só joga a Fifa. Pô, eu lembro quando começou o Fifa 22 e joguei umas 20 partidas com o Satinho direto. Receba as Charquis. Aquele pênalti que tava entalado na garganta do stream. Valeu aí pelo primer, cara Capelete, tamo junto, cara Tem que me adicionar no Tem que me adicionar no Parsec Ai, caralho, zagueirão Zagueirão foi humilhar Tira a zaga Zera Ih, ó o saco aí, ó Linda Ih, ó o Iniesta aí Se o tamanho de passagem de divisão Ele tá na quinta divisão já Comecei a jogar ontem, tô não assistido Meus jogadores erram o passe o tempo todo Mas tá maneirinho É porque no início Você tem que entrosar o time Ai Quase Quase Já pode dar sub Testa aí o sub, galera Olha como é que esse Iniesta aqui responde mais rápido, né Porra Quase que eu botei pra dentro do gol, cara Ele ganha na corrida e bota lá dentro o gol de artilheiro Ô Saco Sama É o nome da fera Entrega a paçoca ao zagueirão Francisco Coco comemora na torcida Um lançamento lindo Ele correu Ele briga Ele deu uma trombada Ele bota lá dentro Ô Saco Sama Olha que linda corrida O zagueirão veio e já deu a mãozada A mãozada A mãozada Toma Mãozada pra trás E bota lá dentro Dois a zero Caralho Caralho Fudeu Tira a zaga A zaga tá ligada Bota lá nele de novo Que ele tá ensabuado Ele ganhou Tentou botar Olha ele Está desesperado O time do Marco Júnior Deu o cucurim Fudeu Zera caralho Tira a zaga Ele vem de novo Olha o Marco Júnior Porra Esse Marco Júnior Tá muito maneiro Cara Esse Marco Júnior Tá muito maneiro Cara Eu nunca tinha visto Eu era feliz Com o game de futebol Porra O jogo tá muito bom Cara O jogo tá foda Vamos lá pro segundo tempo Teve sub do Satin Eu não vi Ah é porque não faz barulho Aqui Porra Valeu Satin Ih fudeu Vale legal Vou botar no assistido Shark Quiz é foda Shark Quiz Ele aproveita Que o streamer Tá olhando aqui Pro chat Ele entra E bota no assistido Rapidinho Ele é foda Dick Vigarista Da corrida Olha essa bola linda Do Iniesta Cheio de medo do Juizão Dar um pênalti de novo Que linda goleirão Pô Meu outro goleiro Não sai assim não O goleiro saiu benzão Cara Porra goleirão Linda jogada Ai caralho Ai caralho Marco Júnior Cocorinho Ele perdeu O Metal Gear Se desesperou Isso que dá jogar Com jogador genérico Ô saco aí Vai ganhar Ai Ai Caralho Caralho Esse é um golaço Pô tinha que ter um narrador Cara A gente tinha que botar contra Sem botar um narrador Puta que pariu Puta que pariu Também gol de metal Ganhando Sakai na cabeça Do lateral O Iniesta ficou puto Viu O Iniesta ficou puto Ele bota lá dentro No gol Incrível Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez O goleirão Morreu Que golaço O goleiro Caiu morto Caiu fedendo É Puskas porra É o Endel Lira Caralho Que golaço Maluco Eu tô tentando fazer Esse gol Mó tempão Uma hora Essa bola do Iniesta Vai entrar aí Olha o Iniesta Ai caralho O Iniesta É o maestro Tira a zaga Ganha Iniesta Ai Iniesta Porra Saiu da frente dele Golaço Puskas Porra O Iniesta Deu mole Cara Eu errei Golaço Número 11 Anderson Gomes Será que Será que vai entregar Será que vai entregar Caralho Que isso Kobaya Achou Olha ele aí Iruki Iruki Achou ele Iniesta Achou lá em cima Porra Amanhã Muto Caralho Pra mim Já passou muito lento O maluco Olha o contra Ataque Chega a zaga Bateu sem força Zera Caralho Que mole Cara Que mole Maluco Ele ainda Escapou Do pênalti Caraca Eu dei muito Mole Na hora Que eu tirei Pra tu ver Como o jogo É maneiro Na hora Que eu tirei O jogador Tava de costas E ele tirou Fraco Eu vou ter chutado Pro lado Eu chutei Pra frente Dei mole Cara Bug do 90 Ah caralho E fudeu E fudeu Ai caralho Jogaço Que jogaço Cara Vou botar esse jogo No youtube Vou botar Não tenho Tem que pegar o charquiz Pegar uma foto Do charquiz Botar uma camisa Dele de pro player Ih é Tem os pênaltis Tem os pênaltis Caralho Fudeu Pênalti Fudeu Pênalti Não era comigo Caralho Pênalti Carco Júnior Bora jogador Nem seba não Bota lá dentro Vambora goleirão Vambora goleirão Vambora goleirão Vambora goleirão Vambora goleirão Ele pega de novo Ele pega de novo Caralho Caralho Ai caralho Vambora goleirão Vambora goleirão Vambora goleirão Vambora goleirão Ih ele É ele Bota lá no cantinho Cigarro fumado Cigarro fumado Sado da Que faz ele O que eu estou fazendo Vence o Kome Que vitória linda No stream A conta do Pro Player Da Parsec League Do Manual Shark Week Caralho, o jogo foi foda Cara, o jogo foi foda Mas depois que ele botou Depois que ele botou O time pra frente Cara, o time dele pressionou Meu time não consegui Não consegui sair, cara